Olá, boa noite! Gente, agora vai começar mais um vídeo encrenca só com cacetada. Vamos ver? Gente, olha criança. Adoro criança. É meu filho. Esse é meu filho. Futebol. Adoro futebol, hein? Olha isso. A trave na cabeça. Adorei. Olha esse. Sempre dá... Nossa, de cara na grama. Adorei. Calma. Calma. Olha esse. É quadricínio isso? Nossa, ele mesmo se atropelou. Produção, é isso mesmo? Volta esse. Volta, por favor, Cláudia. Põe mais lento. Põe mais lento que eu quero ver direito. Cláudia, por favor. Se vai, adoro o isqui. Faz tempo que eu não vou, hein? Ai, que dor. Olha esse. Ó, tudo indo bem, hein? Tá tudo indo tranquilo. E agora? Caiu e não largou a câmera. Adorei. Esse é profissional. Olha esse. Como é que chama isso? É snowboard na água, na praia. Tá faltando água em São Paulo, gente. Que isso? Ai, de bicicleta é perigoso. Bicicleta é golpe baixo. Não acerta. Adorei. Olha esse. Nossa, gente. Não é preciso... Não. Não. Vai cair, não? Não. Que isso? Olha esse. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Olha esse. Puxa. Ih, meu Deus. Adorei. Maldade, hein? Acorda, acorda. Ai, esse tinha que ter no programa, viu? Cláudia, pode montar um desse no programa. Dois de uma vez só. Volta, 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 volta. Gente, como é que ele conseguiu fazer isso? Olha esse. Esse é o exército português, hein? Nossa, olha o desastre. Quem estava dirigindo isso? Meu Deus. Briga de casal, hein? Polêmica atrás do Super Bowl. Não! Bateu a cara na porta. Adorei. Olha esse. Quase. Tinha tudo pra dar certo e não deu. Olha. Ih, gente. Isso aí é coisa de amigo. Amigo da onça, lógico. Gente, bicicleta é coisa séria, hein? Luca, já falei pra não andar. Olha esse, gente. Eu já fiz na praia. Sabe como chama? Slack line. Adorei. Volta, volta. Eu fiz com a Narcisa esse. Adorei. Que isso? Não. Não. Para, para. Parou, parou. Dá pause. Dá pause. Cadê minha água de coco, Cláudia? Já pedi, meu. Vai, solta. Ai. Ai, esse aí eu adoro. É triciclo, quadriciclo. Três é três e quatro é quatro. Quadriciclo. Desastre, lógico. O que é isso? Bicicleta? Meu Deus do céu. Dá riu. Esse sabe rir da desgraça. Esse saiu lascado. Quem que era, volta? É a Simone Garuti que tá me entrevistando? Simone, olha você entrevistando. O que que ela deu, Simone? Você anda com o que na bolsa? Não entendi. Que cancro. Olha esse. Bicicleta não... Bateu na bunda. Bateu em tudo. Quebrou. Gente do céu. Olha o desastre. Ai, eu já fui aí, hein? No canyon. É canyon. Quebrou a perda. Olha isso. Meu Deus. Você não vê onde é o barco, onde é a pessoa. Ai, esse eu não gosto, hein? Querendo fazer le parkour na perna. Olha como escorrega. Volta, volta. Esse é o típico vídeo do amigo que fala assim. Eu sei fazer melhor e acaba se ferrando. Eu adoro quando isso acontece. O que é isso? Saiu da balsa antes? É isso? É balsa? O que que é aquilo? Ai, tadinha da ovelha, da vaca. Olha esse. Esse eu sei como chama. Calisteninha. Adorei. Calisteninha. É sério. Calisteninha. Não ri, não, produtor. Adorei. Gente, esse parque é tudo. Esqueceram de cortar a árvore, de rodar ali o negócio? Sabia. Sabia que ia dar confusão, hein? Olha isso. Meu Deus. Gente, como é que alguém inventa isso? Olha isso. Isso é coisa que não tem o que fazer. Olha isso. Um segura, o outro empurra, o outro acelera. Balanço da moto, adorei. Meu Deus. Achei que tava pulando para a queda da moto. Coitada da moto. Esse foi mais um vídeo encrenca só de cacetadas. Beijão. Olá, boa noite. Gente, tá começando mais um vídeo encrenca especial de animais. Abafa. Olha aqui tudo. Eu faço isso lá em casa. Pra pedir chá. Esse tá doidinho também, hein? Tá doidinho. Tomando água. Abre. E fecha. Ele abre de novo. Teimoso. Esse não gosta de economizar. Tem que economizar água em São Paulo. Olha esse. Tiro de água na boca. Adoro. Não, gente. Massagista. Que massagem gostosa. Eu adoro massagem. Isso. Gente, é filhote? É cabra? É bode? Caiu. E essa é a irmã do Nelson Rubens, gente? Que isso? Cuidado com a... Pegou a peruca. Pegou a peruca. Olha o ataque. Não, gente. Isso tem que levar no super pop da audiência. Briga. Pega. Gente, o que é isso? Pega ele. Pega ele. Vão que vão. Ai, gente. Preciso de um desse, Marcelo. É dálmata, não? Todo pintadinho. Será que ele é branco com preto ou preto com branco? Olha que lindo. O que é isso? Papagaio, gato. Vão brigar pela comida, gente. Não é possível. Brigando pela comida. Toma. Adoro quando bate. Porrada. Oh, gente. Esse eu tenho em casa. Oh, gente. Esse eu tenho em casa. Tiro. Olha, esse foi esperto, hein? Olha. Tudo. Tá calor em São Paulo. Abafa. E esse? Nossa, cachorro lindo esse. Dá vento na cara. É na boca. Abafa. Gente, que mico. Parece dentista. Eu não gosto quando o dentista faz isso em mim, gente. Abafa. Olha. É um galo, galinha. Pato. O que é isso? É galinha. Aspirando a galinha. Gente, um ovo. Abafa. Olha a galinha. Galo, galinha. Labirinto do programa. Olha isso. Não parece aquelas provas que eu fazia antes? Não, gente. Gente, a Priscila lembra do programa lá? Olha. Abafa. Abafa. Adorei esse. Abafa. Cheatan Dog. Entenderam a piada, não? Cheatan Dog. Esse é bravo, hein? Como é que chama isso? Para-brisa, para-sol, para-raio. Limpador. Limpador. O gato mordendo... Ih, eu acho que isso vai dar confusão no final, hein? Não sei não. É o amor, gente. Quem disse que não pode amor entre cachorro e gato? Olha, gente. Bonitinho o macaquinho. Comendo. Tadeu, um beijo, Tadeu. Brincadeira. Gente, papagaio... Papagaio é abusado, hein? Eu tinha um papagaio que pedia café. Eu adorava. Ele pedia café sempre. Acordava com ele pedindo café. Olha isso. Ele vem. Toma, toma. Que isso? Gira, gira de na cara. Que isso? Esse não vai pro ar. Pode cortar. Olha que babuíno safado esse. Roubando dele. Ele não faz nada, bobão. Vai atrás. Pega ele. Toma, toma. Olha a briga. Olha a briga. O gato batendo no cachorro. Era pra ser ao contrário. Mas aqui é encrenca. Tudo vale. Tudo acontece. Bate nele, gato. Enganando o cachorro, parte 2. Adoro. Olha isso. Gente, alguém dá um peteleco na cabeça dessa criança? Gente, que isso? Acorda! Que agonia. Esse foi o vídeo encrenca especial de animais. Beijo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho